Fala galera, beleza? Bem-vindos novamente ao canal 2Life, eu sou a Lois e hoje eu venho com o Dying Light, gente, finalmente eu gravei o primeiro vídeo. Bem, eu sei que vocês queriam muito live, mas como vocês sabem, na última vez deu ruim a live, então eu vou gravar vídeos, ok? Bem, Dying Light é um game em sobrevivência horror para PS4, Xbox One e PC, dos mesmos produtores de Dead Island, porém ao invés de uma ilha paradisíaca, o cenário é uma desolada cidade enfrentada por zumbis. O jogo é um mundo aberto e tem como características uma jogabilidade frenética baseada em movimentos de parkour num mapa bem extenso. Dying Light terá multiplayer online para até 4 jogadores, então se você está assistindo o vídeo e quer jogar comigo, deixa o link da Steam na descrição, no caso, o seu nick, e eu adiciono, ok? Para a gente fazer um vídeo aí com os inscritos se quiser também, né? Então, né, a gente se conhece aqui. Bem, eu controlo o Kyle Crane, um agente da GRE que é mandado para uma cidade fictícia com o nome de Haram para ser um agente infiltrado e entender mais sobre o que está realmente acontecendo dentro da cidade e conseguir certas respostas que a GRE precisa para que eu não sei. E como foi algo que aconteceu exclusivamente em Haram, acabou ganhando o nome de vírus Haram, né? A cidade foi isolada do resto do mundo para manter o vírus sob controle. Ninguém entra ou sai. Mas conforme o vírus foi se propagando pelas pessoas, acabou ganhando conhecimento mundial. E as pessoas acabaram se comovendo com o que estava acontecendo ali, né? Começaram a mandar ajuda financeira, pessoas de grupos humanitários, ou seja, a GRE, passaram a sobrevoar a cidade para mandar comida, utensílios básicos, remédios e a famosa antizina que serve para inibir os sintomas da mutação, né? Quem sabe, para quem entende, né? Para quem curte zumbi, sabe que a transmissão é feita por saliva ou sangue. Então, se você for mordido, está infectado e precisa da antizina para não se transformar num zumbi e sair matando, comendo seus familiares, né? Então, é basicamente isso. Você é um agente infiltrado que tem que saber mais sobre o que está acontecendo na cidade, entender como aconteceu toda essa lambança, como o vírus foi liberado, por que foi liberado e por quem. Se é que eu vou ter alguma resposta, não é? Bem, e com essa explicação bem por cima, espero que vocês me acompanhem nesse game e... é isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos lá, porque é jogar o que importa, não é? Vamos lá, então, galera. É nóis. HUD ativado. Iniciar instruções. Dados coletados. Kadir Suliman. Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão, Hassan, morreu em um acidente relacionado à doença, antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suliman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE, com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suliman. Dados coletados. O arquivo roubado. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suliman enviou o arquivo a um aliado desconhecido, com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suliman se escondeu e começou a usar nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suliman e localizar o arquivo, a fim de salvar a humanidade de um desastre de escala sem precedentes. Caraca, que visão bonita, se não fosse os zumbis querendo comer meu corpo. Enfim. E começamos a jogar, não? Ainda não. Ainda não. Bem. Ai, vai dar merda. Nossa. Nem que eu estou tão alto assim. Para de chorar. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Não! Deixa minhas pernas. Para trás. Todos vocês. Para. Barulho vai atraí-los. Nossa, velho. Vixe. Mano, mas já começou dando ruim já, velho. Já começou, né? Deu ruim. Minha santa Cecília. Não, não! Já chegou sendo mordido, velho. Minha vida. Vamos lá. Temos que sair. Temos que sair. Gostei dela. Gostei dele também. Eu tenho que falar e gostar das pessoas que eu conheço no jogo, gente. Ai, minha santa Cecília. Ah lá, eu gosto das pessoas, as pessoas morrem. Tem que parar com isso. Nossa, mano. Dá muito chur na cabeça dele para ele não morrer. Não devorado, mano. Não, não morre. E eu estou ali morrendo. Eu já liguei, né? E é porque o agente não fosse e já tinha morrido. Ah, tá. Bateram nele, verdade. Bateram nele, né? Tá morto. Mas eu estou trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós. Vixe, deu ruim. Velho, mas já comecei me ferrando, cara. Já comecei me ferrando. Entendeu? Me sentindo meio a Katniss aqui, entendeu? Já entra... Acabando com a minha vida. Tá bom, então, né? Eita, carregando. Vamos continuar aqui. Zumbi, corre. As crianças sempre param para olhar ainda, né? Tenho certeza. Já posso controlar? Opa, já posso controlar, hein? Tá, beleza. Onde que eu vou? Vou sair aqui, porque... Três dias! Minha Santa Cecília dormi três dias! Eita, calma aí. Deixa o meu negócio aqui, opções, controle, vídeo, jogo. Vamos baixar um pouco a música. Tipo, tinha toda a música, tá? Porque não sou obrigada. Isso. Deixa só os efeitos do lugar, só. 31 é meu número. O que que é isso? Tipo, de gente que morreu. Pelo amoroso, perigo. O Amir morreu por causa desse cara. Fala abaixo. Ah, que se dane o silêncio. Agora ele é que vai pegar a antizina do Amir. Pão do céu. Minha vida. É aqui. E aí, senhor? Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro? Ah, é você, 31. Pode entrar. O cara mora em outro lugar e fala inglês. Após uma velada Globo. Não assistam aqui. Ou pela fora. Não assistam aqui. Gostei essa camiseta. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria... Verdade. Aliás, a sua antizina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Devolve meu rádio. Porque eu não sou tuas negra. Tudo bem. Pega, então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você. Agora você pega a antizina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Pode. A gente não acabei de chegar. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso. Eu sou... Ei, chefe. Nem entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no décimo terceiro andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Brecken é quem manda aqui. Tá pra onde eu vou? Pra lá, então. Não mesmo. Eu não sou preguiçoso. Só um pouco, só às vezes. Opa, não é pra cá, não. Ei, conhece essa? Essa é da Cecília. Eu zumbi falou pra namorada. Tá. O lugarzinho é bem cuidado até, né? Pra um monte de zumbi. Nossa. O cara já me alegra, já, né? Já começa me alegrando, já. Da hora a vida. Já sei que tô na merda. Mas pá, velho. Mas pá, mano. Mas pá, velho. Não, tem o carrinho do neném, né, velho? Os caras sacaneiam mesmo, velho. Os caras querem pegar lá no fundo da alma. Crane falando. Estamos tentando te chamar a 12 horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarce tá intacto. Ainda sem contato com o Bracken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu fui mordido. Nenhum sintoma mais... Meio óbvio, né? Meio óbvio, né? Então você deveria conseguir a tizina assim que possível. Socorro! Alguém! Mas o quê? Meu Deus. Tá, posso correr. As graças. Ai, aqui. Ai, meu Deus. Dá merda. Ô, bicha, que veio! Eita, mas já? Foi rápido, né? Mano, eu bati com você. Você já perdeu a cabeça. Podre mesmo, hein, velho? Tá podre. Eu cortei meu braço. Eu tava fugindo dele. Calma, eu te ajudo. Meu Deus. Você realmente tinha que matá-lo? Que droga! Esse era... Era meu irmão. Ai, que dó, velho. Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo. Que dó. Calma, calma. Eu tenho até uma lágrima agora. Vou conseguir ajuda. Rahim, aqui é o Crane. Eu tô no 13º andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um jumbi. Mano, olha essa banheira. Tão banhe no sangue? Caraca, velho. Não fala isso. Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa. Vou mandar a Lina aí embaixo. Cuide de Mark. Fica parada. Mar... 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 Você tem que achar gase e álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor, rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. Tá, agora eu tenho que ajudar o cara, velho. Tem que achar os bungs aqui, tá? Ó, isso aqui faz localização. Trancado. Modo sobrevivência. Tá, instinto sobrevivência no caso. Eu acredito que eu posso pular. Eu não vou pular. Embora eu tenha muita vontade de pular, eu não vou pular. Porque, né, velho. Ah, liguei a lanterna. 21. Viaja. Tá, é pra... Vamos pra cá que tá mais perto. Aproveita, né? Que tá... Próximo. Por favor. Por favor. Por favor, tá? Por favor. Olha, achei uma geladeira. Um álcool. Achei álcool. Agora, do outro lado. Vamos correr, 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 correr. Opa, aqui. Esses bungs aqui é bom, velho. Opa, aqui. Tá, acho que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. A voz do corneal, vamos tentar. Faz de macho. Tá. Vamos fazer um kit médico pra ele. Ok. E vamos usar o kit médico. Aí, ó. Aqui é... Cara, vou trabalhar em medicina. Eu já mando usar das gases e dos álcool. De nada é nóis. É nóis que tá, moça. Precisando, só chamar. Você sabe, né? Opa! Cheguei em um ponto já. De nada. Agora vou pra onde? Ah, falei com o Rahim. Aonde, Rahim? 13. 13. Ixi. Ahn... Será que eu tenho que subir no elevador? Usar. Vamos ver sim. Não vai ter lugar pra sair aqui, então. É que eu e meu centro de direção, né? É uma maravilha. Enfim, só ir daquela bodega da parafuseta. Pra onde? Morreto. Opa! Opa! Não é pra cá não. Tem que descer? Que varza? Não, não é pra cá não. Aonde? Ah tá. Nossa, que viagem. Beleza, resolvido. O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver. Ahn, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino. Cargas explosivas? É sério? Quê? Explosivos? Eu nunca falei isso. Ah, por favor. Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Eu sei o que tô fazendo. Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe. Não, não sou. A nossa mãe morreu. Então você deveria ser mais legal comigo. Eu sou sua única família. Ainda mais agora que o Amir morreu. Você é a Jade, né? Certo. Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim. E dizer que eu sei muito da sua perda. Toda suja. Desgraçado. Sim, você deve. Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate. Nada de explosivos, Rahim. As mulheres mandam. Mas quem disse que eles não vão descer? Então. Fiz o bastante? Posso falar com o Brecken agora? Primeiro, troque de roupa. Eu deixei roupas novas no seu quarto. Número 194. Muito thank you. Porque eu fui salvar a vida do seu amigo. Estamos gratos, mas sério. Vai me fazer vomitar. Me chame depois que se trocar. Hum... Mas eu não quero me trocar. Eu gosto como eu estou agora. Vou me trocar por quê? Hehe, pra ser nossa. Piadinha bosta. Vou correr, né? Porque... Caraca. Trocar de roupa. Ou não. Por errado. Pra cá mesmo. Aqui. Ok. Roupas limpas. Trocando, trocando, trocando. Roupas limpas. Ok, Rahim. Eu estou limpo. Onde eu encontro o Brecken? Calma aí. Se quer ficar aqui, vai ter que provar que tem habilidade. Eu tenho habilidade, mano. É no último andar. Só alguns lances de escada pra cima. Hum... Tá, entra lá então. E a garganta não ajuda também, né? Poxa vida. Com a semelhança entre zumbis e catálicos. Nossa, ainda consegui. Não. Meu Deus! Eita vida. Nossa, mano. Que imagem bonita. Tá esperando o quê? Vem aqui. Ah, ok. Tá ensinando como agarrar as coisas. Ok. Siga a seta. A seta indica a vida. Entendeu? Nem sempre. Acho que vai se sentir em casa. Um traste num guindaste. Que mancada um traste num guindaste. Sacanagem. Não sou um traste. Eu sou a pessoa boa. Ah, meu Deus. Ah, eu não gosto de altura dele. Vamos correr. Correr é sucesso. Se eu não dar devagar aí nessa merda aqui, eu vou cair. Ai, meu Deus da Cecília. Bem-vindo à nossa academia. Primeira coisa. Você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora... Pode pá. Pule até lá embaixo. Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molengo. Cara, você não pode estar falando sério. Ele vai pular mesmo? Veja isso então. É sério isso? Corre, Berg. Ai, meu Deus. Morreu. Ai, meu Deus. Não se mexe. Eu vou chamar ajuda. Eu só tava zoando você. Ai, que raiva. Filho da puta! Não aguento uma brincadeira. Vamos lá. Desça aqui. Isso só pode ser brincadeira. É sério que eu vou ter que pular? Tipo, no sujo? Lá embaixo? Ai, velho. Tá, peraí. Peda. Eu não morri. Puta merda. Mas não gaste toda a energia ainda. Tem mais. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Então, quanto... Tem umas situações típicas montadas aqui pra você. Vamos ver como você se sabe. Pede. As vezes é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas. Vai ser difícil pra eles te seguirem. Beleza. É que manda. Se não, o chefe vai ser que tá mandando agora. Ah, na camiseta dele. Que legal. Tá, segureta. Beleza. Nem precisa ir em segurar em berado nenhum. Quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. Ai, meu Deus. Eita. Segurou. Pra um novato. Que é trabalho, filho. Que mano é novato. Que trabalho já. Acho que. Acho que, filho. Acho que. Ok. Suba naquele guindaste. E não caia, porque não tem nenhuma rede. Não, ele fala isso. Isso é normal. Suba na área, Subi. Você não sobrevive nem 10 minutos se não puder fazer isso. O cara incentiva com uma maravilha, né? Os cara com uma dor de torcida falar pra você. O cara amita. Ótimo. Ótimo. Ok. Hora do teste de verdade. Volte ao guindaste. Use tudo que você aprendeu enquanto corre. Tá bom? Eita vida. Por quê? Ai, meu Deus. Vocês são... Aquela sensação que você vai cair e vai morrer. Tá. Ai, segura. Você quer cair. Você tem um talento natural, cara. Ou então, você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então, você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. Opa, já ganhei pontinho já. Que trabalho. Ai, Deus. Eu vou correr quando eu voltar. Meu Deus! Eu vou cair. 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 Errada. Raheem, o que aconteceu comigo? Ai, droga. Acho que é a sua primeira convulsão. Volte logo pra cá. Meu Deus! Eu caí, velho. Nossa, mano. Deu ruim. Mas nem cheguei lá e já caí. Caí já. Tá, dessa vez eu tomar cuidado. Vou bem devagarinho. Vou bem devagarinho. Ah, tá. Eu caí aí. Meio que... Foi aquilo que aconteceu. Tipo, a minha primeira convulsão e eu caí, né? Porra, mano. O cara não caiu, né? Ele... Virou... Nada. Virou merda lá embaixo. Caiu que nem um saco de bosta. Vem pra cá? Não sei, velho. Vem pra cá. Ai, Luiz. Se quebra mesmo, né, Luiz? É pra acabar com a minha vida. Tá. Agora eu não sei pra onde tem que ir. Puta, eu dei a volta. Que merda, velho. Nossa, será que eu dei a volta mesmo? Puta bosta. Cansou, né, filhão? Eu sei. Pra mim, que porra foi aquela? Quer dizer que eu tô me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antizir. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. Então, tá esperando o quê? Vai logo. Tô indo. Tô indo. Mano, que cap... Velho, minha vida. Vai lá. Tá aqui pro elevador, então. Meu centro de direção é uma bosta. Quem vê eu jogando o Gidwar sabe. Meu centro de direção pra mapa é a merda. Despertar favelas. Ótimo. Eles me deram algo de verdade pra fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com o tal de intendente. Entendente. 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 Achei o intendente. O intendente tá do bloco. Ah, sim, o intendente. Ah, você é o novato? Raheem me avisou sobre você. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias. Mas aqui, isso é pra... Sério, um cano com uma perna de mesa aqui? Perna de mesa? Quero dizer, as pessoas que não gostam de você, mas não as culpe. É fácil ficar parano... E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira sem ninguém para ajudar além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Mas alguma coisa eu tomei que não peça. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. É, as missões secundárias. É bem importante, galera. Beleza. Beleza. O cara me deu uns bangs aqui, né? Beleza. Então. Vamos lá fora. Ver como que é o esquema. Pode ir para. Ok, novato. Tenha cuidado lá fora. Já perdemos muita gente. Uau. Nossa. Minha mãe do céu. Minha santa Cecília. Ok, novato. O Dr. Zero está num trailer numa quadra de esporte cercada. Quando você sair da torre, se mantém à esquerda e vá em direção ao sul. Não dá para se perder. É Crane, moleque. Ok, Crane. Vamos lá. Continue se movendo. Não temos tempo para apreciar a paisagem. E tente não fazer barulho. Nossa, que pera que tem que passar ali. Barulhos atraem esses malditos. Beleza. Bem, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui, não é? Deu um tempo legal aí. Espero que vocês tenham gostado. Tenham acompanhado. Me acompanhe nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo. E se você tem um Dying Light e quiser jogar comigo, ok? Deixe na descrição do vídeo. Se inscreve no canal. Deixe o like. Feedback é muito importante. E nos vemos na próxima. É isso aí. Até mais. Falou.